Domingo, canta comigo, hora sagrada do faro. Doido pra sentir seu gosto, louco pra deixar sofrer, de matar a saudade e esse meu desejo. Preste não demora muito, coração pra reclamar, amor, agarra o seu carinho, tô aqui, sozinho eu tô te esperando. Quando você chegar, de essa roupa molhada, quero ter a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, manda a saudade sair, vai tão fechado a cair, um temporal de amor. Quando você chegar, de essa roupa molhada, quero ter a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, manda a saudade sair, vai tão fechado a cair, um temporal de amor. O temporal de amor.